Bem-vindos ao CâmaraCast, podcast da Câmara de Vereadores de Itapemos. Juliano, Marina, tudo bem? Tudo bem, pessoal. Bora lá. Todo mundo feliz que essa semana tem um feriado. Sim. Sexta-feira ganhar chocolate, né? Domingo. Não, o feriado é sexta, né? Mas o chocolate é só domingo. Na verdade, eu vou até falar que eu já ganhei o chocolate e já comi. E você falou, nossa, já está anunciando que é dia de ganhar chocolate. Mas está pedindo? Não, ele falou assim com você, né? O chocolatinho sempre vai bem, né? Só especulando. Juliano, vamos começar falando de um assunto bem importante, que é a comissão especial formada aqui na casa para falar do plano de diretor. Esse plano de diretor que já está há 21 anos aí, né? Vigente. Fala para a gente um pouquinho do porquê de uma comissão especial. Que eu brinco que não é um plano de diretor novo, é mais um remendo no plano de diretor existente, então... Esse é o lugar para a gente fazer esse tipo de comentário, podcast, né? Porque justamente é a nossa visão das coisas. Mas é um projeto alterando, então, a lei lá de 2002, né? Então, os vereadores, mas é uma alteração substancial, muda até a forma de cálculo das unidades habitacionais, é zoneamento, onde vai poder construir ou não pode. E por ser uma questão um pouco mais complexa, a Comissão de Justiça da Ação entendeu que dela sozinha não teria como fazer essa primeira análise e os vereadores entenderam, então, por bem, criar uma comissão especial. Daí ela fica focada exatamente só nesse projeto, eu discutei só ele. Pode trazer a Constituição Civil para conversar, pode trazer a comunidade para conversar. A gente sabe que a realidade do cano da praia não é mesmo a do Morretes, então tem que ser analisado. É uma ampla discussão, assim, né? Imagina, da cidade toda. Mas só faz parte da comissão especial que nem é da casa. Não, é comissão de... Isso, é uma comissão de vereadores. Não é uma comissão mista. As pessoas vão participar de reuniões. São convidadas. Convocações, convites, convocações. Isso, a gente pode contratar, se for necessário, um engenheiro para poder... Isso. São questões ali urbanísticas, às vezes, que a gente não tem um conhecimento, tanto conhecimento, assim, para poder tratar. Então, é para isso que serve essa comissão. Eu achei interessante hoje, lendo também, essa foi uma notícia até bastante aguardada, assim, pelo pessoal da imprensa. Eles estavam perguntando, questionamentos também nas nossas redes, né? E o plano diretor, e o plano diretor, porque ele chegou em outubro. Mas achei interessante que, tipo assim, se é instituições, entidades, pessoas comuns que quiserem interagir com a comissão, pode fazer a solicitação direto para a Secretaria da Câmara, que é o Juliano que vai estar lá, né? O nosso secretário. E participar da comissão, tipo assim, pedir documento, pedir informação, de alguma forma, acompanhar o trabalho da comissão. Achei interessante essa... Não, e lembrando, Marina, tipo assim, o projeto, ele já está em discussão no Executivo, se não me engano, há mais de quatro anos. São seis anos já discutindo para vir para cá. Aí o pessoal bota aquela pressão, não vão votar, não vão votar. Calma, é uma coisa complicada. Não é uma matéria simples, né? Exatamente, exatamente. E a aposta para essa revisão aí é a transferência do potencial construtivo? Isso, e a mudança da forma de calcular as andadas habitacionais. Vai sair o tal do índice K, que é o que só existe no município de Itapema. Ah, é? Ele é o único? Que Itapema? É, brinca-se até que quem criou foi o Calói, por isso que é o K de Calói. Ah, o K de Calói, viu? É sentido mesmo. Faria sentido. Acho legal a gente falar também que o presidente da comissão vai ser o proponente, que é o vereador Léo, e já foram escolhidos outros dois vereadores para compor, que é a vereadora Zuma e o vereador Lei. Então eles são a comissão especial do plano diretor, né? Isso não quer dizer que os outros vereadores não possam participar também. Não participem, exatamente. Digamos assim que a responsabilidade de tocar e fazer o negócio acontecer é deles, mas a comissão envolve todo o legislativo aí, né? E nós vamos acompanhando qualquer alteração, qualquer novidade, a gente passa aqui no podcast ou então lá. Isso, isso. Ah, é um assunto que eu acho que a gente vai falar bastante esse ano ainda, né? Bastante, bastante. Gil, o Tribuna do Povo, o Sr. Carlos esteve aqui, né? Você gastou todo o seu espanho. Nossa, tivemos um hermano, morador de Itapema, que veio aqui se manifestar. Vou deixar para o Juliano que ele entendeu melhor que eu. Porque assim, as pessoas geralmente não utilizam essa ferramenta, né? E ele, né, não fala a nossa língua, né? Todo mundo aí no Portunhol tem que entender. Ele veio e trouxe a bandeira do Brasil e tudo mais. Eu quero dar os parabéns para o nosso pessoal das Libras, que continuou, primeiro deu uma sim na transmissão, mas continuou. Eu acho que eles também conseguiram entender. Eu acho que eles entenderam, sim. Que bom. Mas o Sr. Carlos fez reclamações pontuais, mas reclamações muito incisivas. A questão dos idosos, ele colocou de forma muito forte como seriam tratados com cachorros. Essa foi a expressão que ele utilizou. Ele trouxe imagens, né? Isso, da fila no Poço de Saúde, da falta de medicamento. Reclamou bastante da condição de ruas, de calçadas, da sujeira. Lembrou do Maita Pema de uns 15 anos atrás, que não estava tão assim, segundo ele, como está hoje. Então, foram reclamações bem fortes. Os vereadores acabaram não comentando, né? Acho que todo mundo ficou um pouco assim, de trocar essas ideias com ele, porque ele realmente, quando ele se empodera, ele fala um pouco mais rápido e fica difícil. É, outra língua, né? Mas a questão da acessibilidade, Itapema está atrasada. Eu acho que a gente também não pode vir aqui e falar algo que seria, né? Não seria a realidade, porque a gente também anda pela cidade, as pessoas também andam pela cidade. Acessibilidade. O poder público não acompanhou o crescimento da cidade, isso é a realidade. Exatamente. Não acompanhou. E quando a gente pensa assim, né? Na mudança, na padronização de calçadas, não é uma coisa tão difícil. Começa pelas vias principais, vai tudo devagar, mas tem como, né? É, tem aquela situação, tipo assim, a responsabilidade da calçada, ela é do proprietário. Então, eu acredito... Mas existe um padrão, né? É, mas o problema é esse, antigamente não existia um padrão. Sim. Cada um fazia a calçada como queria. E eu acho que, tipo assim, até hoje esse padrão ainda está meio dúbio ainda. Falta uma regulamentação bem correta para dizer, ó, a calçada tem que fazer assim, para ficar todas iguais. É. Está faltando... Está faltando... Isso. Na verdade, tem que fazer. Faltando um olhar mesmo para isso. Teve até uma indicação do Adriano, que pedia informações para a prefeitura sobre toda a revitalização da avenida, né? E nessa indicação ele fala, né? De acessibilidade, padronização, cadê? Quando que vai ser feito? Aquelas indagações que a gente vê toda semana, né? Os vereadores fazendo. Realmente é um olhar mais carinhoso, mais cuidadoso, né? Com a população e entender que realmente é difícil. Aqui tem gente, tem muito. Tem muito. E não é só idoso. O PCD em geral, né, Gabi? Não precisa só isso, tipo assim, eu tenho um bebê, anda com um carrinho de bebê. Não é, exatamente. Aí tem que ter um bebê na rua, né? Não, não dá, não dá. Não tem condições, né? Falando em acessibilidade e tudo mais, né? Veio aqui a Ponte da 306. Ai, ai, vamos para o trânsito. A gente vai para o trânsito. Pauta para o trânsito. E Ponte da 306, assinatura feita em 2022, em setembro. Entrega era para setembro de 2023 e a obra está ali. E vai, e vai, e vai, e vai. É, eu hoje também escrevendo sobre isso na pauta, eu percebi assim que, eu não sei se está faltando talvez da prefeitura uma comunicação um pouco mais clara nesse sentido, mas tem passado muito pedido assim sobre qual é o prazo de conclusão dessa obra, quando que ela vai ser entregue, obra que atrasou aqui, licitação que embargou, ali, que embargou não, que, como é que é a palavra? Parece besteira, né, Marina? Mas tem uma legislação sobre isso, de colocar uma placa e dizer a obra vai ser entregue via tal. A placa que está lá. Foi suspensa pelo qual motivo? Ah, não, isso não. A placa que está lá é... É da entrega. Mas ela pode ser suspensa por algum motivo, então tem que estar lá, claro, foi suspensa por tal motivo. Retomamos via tal. É, então, teve... Tem gente trabalhando, né? Hoje a gente foi lá gravar, tem gente trabalhando. É, então, já não está embargada, porque a pergunta do vereador era, está embargada, não está, quando que vai ser entregue, qual é o prazo? É... A entrega de licenças e os projetos. Isso, isso. É toda a informação. Mas eu acho que é uma resposta importante para a Prefeitura dar para a população, né? Qual é o prazo de entrega dessa ponte? Estão demolindo, né? Para começar, qual é o prazo de entrega dessa ponte? Qual é o prazo de conclusão da nova ponte, né? São informações, assim, que as pessoas querem saber. Uma resposta importante sobre essa ponte, né? Que a população, todo mundo pergunta e questiona muito, é que essa ponte, ela vai do nada para o lugar nenhum. É isso que as pessoas falam. Porque ela vai dar um ponto... Acho que a gente ainda não consegue visualizar onde que ela vai sair, né? E a outra parte é Porto Belo, né? Que tem um centro, onde já não cabe mais a Itapeno. Então, está indo em uma situação complicada. Mas ela está no projeto da terceira avenida, né? Ele é para fazer essa ligação por trás ali do bairro, bem à praia. Mas depende de outras situações, ainda desapropriações, para poder fazer a... A quarta avenida seria, João? É, seria. A quarta, né? Mas é um anel que eles querem fazer para poder ter uma índia e outra voltando. É, eu lembro quando começou essa última legislatura, que a gente fez uma matéria, que a Prefeitura veio até aqui na Câmara, apresentar para os vereadores, projetos importantes para a cidade. Eu lembro que a gente até usou Itapema do Futuro, né? Porque quando a gente vê aqueles projetos ali, que já estão projetados, se um dia a gente vê eles executados, eles realmente vão desenhar uma nova cidade. É óbvio que até chegar... Então, eu acho que essa é uma daquelas obras da Itapema do Futuro, né? Que a gente quer ver. Eu brinco sempre, tipo assim, o orçamento vem para cá. Se tu executar, o orçamento já estava ótimo. É, a gente vê bastante. Porque o orçamento é coisa mais linda. Está cheio de obras, cheio de coisas, mas a gente sabe que na realidade não é tudo ali que se consegue fazer. Vamos ver se a gente vai ver essa Itapema chegar, né? Vamos lá. Ju, vamos falar um pouquinho da mudança na lei das licitações, né? Para não ficar nenhum mal entendido. Ah, importante. A mudança, né? Está propondo que quando for um pregão eletrônico, né? Que não tenha transmissão ao vivo, né? Então, explica aí para ninguém ficar... Isso, Gabi. Isso foi um pedido nosso da comissão de licitações. Por quê? A nossa lei prevê que toda licitação tem que ser transmitida. Então, ela vai para o nosso canal do YouTube, vai para o Facebook enquanto ela está ocorrendo. Com o advento da nova lei de licitações, a 14.133, ela determinou que apenas as licitações presenciais fossem gravadas e estivessem guardadas para o resto da vida. Então, tipo assim, as licitações que são em pregão, elas já estão disponíveis para quem quiser acompanhar na rede. Ela está online, ela acontece online, né? E para a transmissão fica uma coisa muito chata, porque fica a única coisa transmitindo uma tela... A gente fez uma agora, ficou horroroso, né? Foi duas horas transmitindo uma tela que ninguém acompanha nada, porque é só uma telinha onde as pessoas vão dando lance e vai aparecendo ali o último lance dado. Ninguém comenta nada, porque a gente não tem ninguém presencial ali para se conversar ou para discutir ou para... Ele é totalmente... é um sistema totalmente eletrônico. O nome já diz pregão eletrônico. Então, assim, ele está ali, a transparência está ali, né? É só a forma de como acessar isso mesmo, né? É lógico que ele veio te dar uma abrangência muito maior, porque o pregão eletrônico, tipo assim, essa última licitação que a gente fez de limpeza, teve 40 empresas. Do Brasil todo. Então, empresas do Brasil todo participaram, ganhou uma empresa de São Paulo, que está prestando serviço para a gente hoje. Baixou bastante o preço, ótimo, é isso que a licitação precisa, né? É que a gente tenha concorrência, mas não há necessidade de ficar transmitindo. É essa a conclusão que a gente chegou. Quem tiver interesse consegue. É lógico, a lei manteve a questão presencial. Se for uma licitação que, então, os participantes venham aqui na Câmara, que pode acontecer, a gente vai fazer provavelmente agora, nesse mês ou no próximo, a licitação de combustível, que ela é uma licitação local. Não tem porquê eu contratar um... Não, não tem como, né? Não tem porquê de Florianópolis. Não, não tem porquê. Então, vai ser só com os postos da região, que estão dentro de um raio de 40, 50 quilômetros que a gente bota da Câmara. É, que tem aquela tradicional, que o pessoal vem com o seu envelope fechado, um abre o envelope na frente do outro, os concorrentes da licitação, né? Isso, que dão antes da licitação. Aí, óbvio. A licitação continua sendo ao fim. Exatamente. E também fica a gravação. Ju, Marina falou em transparência, e agora já para a gente encerrar, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Primeira coisa, onde a pessoa tem acesso a essas licitações, no site da Câmara? Isso, isso, fica todas no site da Câmara. E agora já fala do novo site da Câmara, então, que já está no ar também para a gente finalizar. Está enorme, nós estamos na briga ainda, né, Marina? Falta muita coisa. Então, pronto. Que trabalheira, né? Se as pessoas soubessem. A gente tem alguns anos de reportagens que estão sendo puxadas para o novo site, botamos o estagiário, coitado de tudo trabalhar. A gente fez uma força tarefa, porque eu falei para o Juliano, não tem sentido a gente botar um site novo no ar sem toda a bagagem de notícia que a gente tem, né, Gabi? Então, a partir de 2015, que foi a época que a gente tem registros ali nesse site, a gente está atualizando. Estamos indo, estamos colocando no ar. A gente precisava subir o site, porque tem questões, principalmente de licitações, que a gente precisava contemplar, que essa lei nova trouxe. Então, a gente subiu o nosso site. Há alguns empecilhos ainda que estão sendo tratados, a pessoa ainda não consegue filtrar ali na questão de proposições, que poder ver quais são as proposições que estão em tramitação. Tu vê de uma forma geral, mas a busca ainda está um pouco mais difícil. É, mas ele foi pensado, ele é um site simples, visualmente, né? Eu já falo mais da parte visual, que é a parte da comunicação, assim. É, ele era mais bonito. Esse ele é mais simples, mas ele é a mesma plataforma do nosso sistema interno de tramitação de tudo, o requerimento, o projeto. Então, para a pesquisa do cidadão é muito mais fácil. A gente até conversou sobre isso. Acesso a anexos de projetos, acesso a download, enfim. O cidadão tem acesso total, né? A pessoa vai conseguir saber data e hora do que aconteceu com a da coisa. Foi para a comissão naquela data ou até o horário? Com quem está o projeto? O que aconteceu com ele? Então, eu só tenho um pouquinho de calma. Isso. A gente ainda está passando por ajustes. Ele está funcionando, está tudo ali, mas assim, ele ainda está sendo alimentado, ainda está passando por ajustes e já, já está tudo certo. Mariana, quer apontar mais alguma coisa? Eu queria falar que foi aprovada a lei da Bolsa Transporte Universitário, né? Que vai trazer uma mudança importante, porque hoje a legislação, ela previa um máximo de 600 bolsas por semestre para os estudantes de transporte intermunicipal, né? Então, a ideia, claro que essa lei precisa ser sancionada ou não pela prefeitura, mas a ideia do vereador-autor é justamente derrubar esse limite, né? E atender mais pessoas que estejam dentro do... Fica limitada a condição social. Isso, que se encaixem ali. Exatamente. Eles têm oportunidade e não por conta de, ah, não, já tem 600, não tem vaga para você. Então, é para que tenha vaga para todo mundo que precisa. Exatamente. É isso aí. Acho que era essa a mais importante. Ju, algo mais? Não, fechou. Fechou. Já está escrevendo embora, então vamos. Não, é o tempo. Sim, senão ninguém vai assistir a gente, daí também não adianta, né? A gente pensa ali em oito itens, mas a gente fica muito tempo. Não, a lixinha da Marina está vendo que ainda tem coisa ali, mas vamos deixar para depois. Vamos lá, a gente também divulga em outros canais, em outros conteúdos. Isso aí, obrigada pela participação de vocês. Esse foi o CâmaraCast dessa semana. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. E não esqueça que quinta-feira tem o nosso Jornal da Câmara às 7 horas da noite. Até lá. Tchau. 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 Tchau.